A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Ruca ficou muito triste por não poder ficar a brincar com o Luís. Olá, Ruca! Olá, avó! Ele ainda estava a pensar que gostava mais de ter ficado a brincar com o Luís. Queres ir brincar lá para fora? Há alguma coisa que te está a aborrecer? Queria ficar em casa a brincar com o Luís. Gostas muito de brincar com o Luís, não é? Ele é meu amigo. Há mais alguma coisa que gostasses de fazer? Já sei! Ontem eu trouxe um livro da biblioteca. Podemos lê-lo juntos? Está bem! A princípio, o Ruca não estava muito interessado no livro. Não era tão divertido como brincar com o Luís. Mas ele não tardou a achar o livro mais interessante. Era acerca de um festival de palhaços. O Ruca gostou tanto do livro que esqueceu a brincadeira com o Luís. Gosto do livro da festa dos palhaços, avó. Gostas? Mas porquê é que não fazemos uma festa de palhaços para nós aqui mesmo? Mas onde é que arranjamos os palhaços? Fazemos palhaços fantoche. Ele adorava fazer coisas com a avó. Olá, menina avó! Primeiro colaram lã cor de laranja no fundo de um saco para fazer o cabelo do palhaço. E o Ruca teve logo ideias. Vou pintar este palhaço com pintinhas verdes. E o outro com pintinhas vermelhas. E enquanto o Ruca pintava os palhaços, a avó começou a fazer um teatrinho de fantoches a partir de uma grande caixa de cartão. Que divertido! Também podemos fazer um palhaço cão. Olá, avó! O meu nome é Bernabé, o palhaço. Ei, Ruca, já voltamos! Olá! O meu nome é Bernabé. Não consigo encontrar o meu cão. Algum de vocês viu o meu cão? Cãozinho! Vem cá, cãozinho! Cãozinho! Muito bem! Muito bem, diz! Bravo! Bravo! Amanhã podes brincar o dia todo com o Luís. Boa! Podemos brincar com os palhaços! Ler e reler. O Ruca estava muito divertido a brincar com o tambor e a fazer muito barulho. Ruca, podes fazer menos barulho, por favor? Jujujo! Bum, 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 bum. Lá, 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 lá. Ele estava a fazer tanto barulho que nem ouvia a mãe a pedir-lhe que fizesse menos barulho. Ruca, vem cá abaixo, por favor. Olá, mamãe! Estou a brincar com o meu tambor. Sim, eu ouço muito bem, mas estou a ler e agradecia que tocasses mais baixo. O que é que estás a ler? Um livro muito bom. O Ruca adorava quando a mãe lhe lia livros. Lês para mim, mamãe? Bem, este livro é para gente crescida. Acho que não te ia interessar nada. Mas estou na última página. É só mais um bocadinho e depois podemos os dois ler um dos teus livros, está bem? Não lhe apetecia ler um dos seus livros. Queria que a mãe lhe lesse uma história nova. Ainda não acabaste? Pronto, já está. Então, já escolheste o livro? Quero uma história nova. Eu sei onde é que podemos encontrar toda a espécie de histórias novas. Na biblioteca. Podemos ir lá? Claro, tenho de devolver este hoje. Por isso é que estava com pressa de o acabar. O Ruca estava muito contente por ir com a mãe à biblioteca. Depressa, mamãe. Também quero levar um livro. Ruca, nas bibliotecas não se pode falar alto. Ele já tinha estado na biblioteca, mas não se lembrava de que tem de se guardar silêncio. Vêm aqui muitas pessoas para ler e trabalhar. Temos de falar muito baixinho para não os incomodar. Está bem. Agora posso ir buscar o livro? O Ruca sabia que havia outro piso onde se encontrava toda a espécie de livros com imagens. E estava com pressa para lá chegar. Eu sei onde estão os livros com desenhos. Então diz-me onde é. Não há dúvida que sabes o caminho, Ruca. Ele adorava olhar para todos aqueles livros cheios de cor. Havia tantos que era difícil escolher qual devia levar. Olá, Ruca. Que agradável surpresa. Olha, Ruca, é mãe da Clementina. Não sabia que trabalhava aqui. Venho cá uma vez por mês como voluntária para ler uma história. Por acaso está quase na hora. Queres vir sentar-te connosco, Ruca? Posso, mamãe? É claro que podes. Eu vou dar uma volta a procurar um livro novo e depois vem cá teres. Está bem? Queres ajudar-me a escolher a história de hoje, Ruca? Podemos ler esta? O Ursinho Tímido. Uma excelente escolha. A mãe da Clementina começou por ler o Ursinho Tímido. E depois leu outra história. E depois outra. Eram todas novas para o Ruca. E ele achou-as maravilhosas. E é o fim. Todos gostaram das histórias? Sim, gostamos! Estou a ver que a leitura foi um sucesso. O Ursinho Tímido é muito giro, mamãe. Quero que me contes tudo no caminho para casa. Não! Eu não quero ir. Quero ficar a ver estes livros. Podes levar estes dois para casa, Ruca. E quando os devolveres, podes escolher histórias novas para as leituras. Está bem? Está bem. Tem cuidado com eles. Trata-os bem para que depois outros meninos os possam ler também. Papá, olha! Tenho livros novos. E também já tens o teu próprio cartão da biblioteca. Sabes, era dia de leituras e a mãe da Clementina lê-nos histórias do Ursinho Tímido. Deve ter sido muito divertido. Podes ler-me também? É claro que sim. Nos dias seguintes, o Ruca leu os seus novos livros vezes sem conta. Com o pai, com a mãe e a Rosita também. Na verdade, leu-os tantas vezes que até se esqueceu de que eram apenas emprestados. Só se lembrou quando chegou o dia de os devolver. Ruca, despacha-te. Vamos à biblioteca. Sim, mamã. Não te esqueças de trazer os livros emprestados. Sem querer, o Ruca tinha pintado num dos livros que pertenciam à biblioteca. Não foi intencional, mas agora estava com medo de o devolver. Venho ter contigo no fim das leituras, Ruca. Está bem, mamã. Olá, Ruca. Já esperava que aparecesses. Vieste devolver os livros emprestados? O Ruca estava com medo que a mãe da Clementina se zangasse ao ver o livro riscado com lápis. Posso ficar com eles? Porquê? Não preferes livros novos? Vamos fazer assim. Devolves-os do ursinho e levas-este dos porquinhos. Hoje vamos ler histórias deles. Foste tu que desenhaste isto, Ruca? Desculpe, eu não queria. Não choras, não há problema. Mas não estás zangada comigo? Não, estes livros aguentam alguns acidentes. Limpam-se com facilidade, vês? E além disso, foi um acidente, não é verdade? Desapareceu tudo! Já vejo que és muito bom a desenhar. Queres desenhar qualquer coisa para colocarmos na parede da biblioteca? Quero, quero! Vou desenhar o ursinho tímido. Mamã, sabes, hoje lemos histórias dos três porquinhos. Pelos vistos eram muito divertidas. E a mãe da Clementina colou o meu desenho na parede. É fantástico, Ruca! Vamos levar os livros ao balcão para os registarmos. Quero ser eu a fazer isso. O Ruca estava contente por levar novos livros para casa. E desta vez ia ter muito, muito cuidado. Adeus, Ruca! Até breve! Adeus! Mãe por um dia Hoje tenho uma reunião de negócios. E só volto para casa muito tarde. Achas que podes ajudar o papá enquanto eu não estou, Ruca? Sim, mamã! Não, papá! Sim, e o que é que foi? Não pode ser. A mamã nunca põe queijo na massa da Rosita. Ela não gosta. Juma! Oh, papá! A mamã junta sempre um bocadinho de água no sumo de maçã. Ah, pois! Esqueci-me! Ruca, tens toda a razão. O que é que eu faria sem a tua ajuda? Ah, e o Riscas? Do que é que ele precisa, sabes? Tenho de ter água fresca e comida. Oito, nove, dez. Pronto ou não, aqui vou eu! Encontrei-te! O Ruca lembrava-se de que sempre que se magoava, a mãe dava beijinhos no dói-dói para ele se sentir melhor. Já vai passar, Rosita. Eu sou o papá e tu és a filhinha. O Ruca estava muito divertido a brincar às casinhas com a Rosita. Mas ela estava a ficar cansada. Ah, acho que há aqui alguém pronto para o soninho. Espera, papá! O Ruca estava aborrecido e queria brincar com a Rosita. Mas sabia que não podia fazer barulho quando ela estava a dormir a cesta. Atchim! Atchim! Ruca, acordaste a Rosita de propósito? Talvez seja melhor ir para o teu quarto brincar um bocado até o jantar estar pronto, está bem? Rosita, tens de comer tudo o que tens no prato se queres sobremesa. Olha, o Ruca comeu tudo. Ora, Rosita, isto é um avião. Abra a boca para o avião entrar. O que será que a mamãe faz para a Rosita parar com esta confusão? Eu sei. Tu estás é cansadinha. Tens de ir para a cama. Pronto, pronto. Papá, esqueces-te de nos ler uma história. Então, porquê é que não nos lês tu uma história esta noite, Ruca? Está bem. Era uma vez uma terra muito, muito distante. Ruca, Rosita, o que é que estão a fazer ainda a pé? Shhh! O papai está a dormir. O Ruca joga beisebol. Eles vão ganhar, de certeza. Mas a primeira base não conta. Papá, o que é uma base? As bases são os pontos que o batedor tem de percorrer depois de bater a bola. Ele tem de fazer o máximo de bases que conseguir antes de a bola ser apanhada. O Ruca não percebia nada do que o pai estava a dizer. Boa! Fantástico! Viva! Fantástico! Muito bem! Muito bem! Viva! Papá, quero jogar beisebol. Estão aqui as luvas. Obrigado, Ruca, mas isto é que é uma luva de beisebol. Foi esta a luva que o avô me deu quando eu era pequeno. E agora dou-te-a a ti. Uau! Obrigado, papá! Vou lançar-te uma bola para experimentares a luva. Oh, não! É por isso que a mamãe diz sempre que não se pode atirar bolas dentro de casa. Acho que tens toda a razão. O Ruca estava prontinho para aprender a jogar beisebol. Muito bem, Ruca. O primeiro passo para jogar beisebol é aprender a apanhar. Está bem. Bem apanhada, filho. Toma, é a tua vez. Lançar e apanhar a bola não era tão fácil como parecia. Não faz mal. Para a próxima, tenta apanhar com as duas mãos. É o que os principiantes fazem. Alguém perdeu isto? Olá! Estou a jogar beisebol, senhora Sintra. Beisebol? O meu jogo preferido. Eu era um bom jogador quando era pequeno, sabes, Ruca? Ora, toma! Apanha esta! Acho que esta luva está avariada, papá. É preciso um pouco de prática para aprender a apanhar a bola. Dá cá, deixa-me mostrar-te como é que se segura a bola. Não! Parecia que toda a gente sabia jogar beisebol. Todos? Exceto ele. Sabes, eu também não sabia lançar e apanhar muito bem quando comecei a jogar. Podes crer que não sabia. Quando o teu pai começou a jogar, houve alguns vidros partidos lá em casa. Mas não tardou a apanhar-lhe o jeito e divertiu-se muito a jogar. A sério? A sério. Vai, apanha. Não gosto de beisebol. Vamos fazer um intervalo, Ruca. Queres ir ao parque comigo? Não. Atira, Ruca, sim? Vá lá, experimente. Bola esse, Ruca. O Ruca ficou feliz por ter conseguido. Estou a ver que valou a pena o treino desta manhã. Nós vimos treinar todos os dias. Se continuares a treinar, talvez possas jogar connosco. Papá, podes ensinar-me a segurar a luva? É preciso um tempito para nos habituarmos a sentir a bola na luva. Tenta fazer isto algumas vezes. Continua e não tardas a ser capaz de apanhar a bola quase sempre. Apanhar a bola continuava a não ser fácil. Mas agora o Ruca já se divertia. Dá cá a bola, riscas. Apanha riscas. Ups, desculpa, papá. Não faz mal. Toma, apanha. Apanhei, apanhei. Já sei jogar beisebol. Quase. Ainda tens de aprender a bater. Ninguém lhe tinha dito que ainda havia mais coisas para aprender. Espera, Ruca. Deixa-me dar-te uma ajuda. Se segurares o taco desta maneira, bates-me muito melhor. E ajuda-se se estiveres nesta posição. Agora, fixa os olhos na bola. O Ruca só queria acertar na bola. Quando é que posso bater, papá? Agora. Acertei, consegui! Corre à primeira base, Ruca. Corre! Não, para o outro lado. Corre, Ruca. Vai! Viva! Eu gosto de bater. Eu também. Primeiro bates tu, Sara. O Ruca nem queria acreditar na distância que a Sara tirava a bola. Eu não sou capaz. Para já, não. Mas se continuares a treinar, um dia vais ser. Mas eu quero jogar um jogo. Muito bem. Vamos! Corre à primeira base, Ruca. Corre! Corre! É um homerun. Eu adoro jogar beisebol, papá. Eu também, filho. Tal pai, tal filho. Eu também, filho, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto